girar esse objeto e agora eu tenho que unir esse objeto ao meu objeto anterior tá como que é unir selecionar essas duas ergas aqui da um bride mesmo procedimento eu vou ter que continuar fazendo aqui então vou reduzir esse tamanho puxar mais uma vez aqui vamos puxar mais uma vez mais uma vez e vamos unir aqui essas peças com bride então pressionei o bride mais uma vez aqui vamos unir essas peças notem que a união ela não se estabelece exatamente boa então vou aumentar aqui essa área vamos dar um aqui no connect com valor 1 somente e agora sim eu consigo fazer um bride aqui exato então aplicamos o bride vou puxar essa esse objeto aqui mais uma vez tá e agora o meu meu raciocínio aqui é o seguinte nós temos que criar uma base circular nesse objeto então para isso já vou deixar mais ou menos aqui já iniciando o meu círculo vejam aí que já temos o início desse círculo certo e eu vou puxar esse objeto vamos puxar escalar rotacionar e posicionar então já fiz aí os primeiros movimentos então vou continuar fazendo esses mesmos movimentos puxar escalar rotacionar até concluir aqui essa base circular então vejam aí que temos um objeto já praticamente concluído nos posicionar mais ou menos aqui depois para finalizar o seu objeto você pode voltar no sub objeto vertex e posicionar aqui um a um para poder melhorar o aspecto final do objeto então aqui nós temos já um bom posicionamento dá uma boa a alocação aqui dos objetos aqui acredito que esteja bom vamos aplicar mais uma vez o simetri tal simetri e não vai aplicar o centro exato então para isso eu tenho que selecionar aqui um dos meus objetos centrais e vou aplicar o simetri então vou tirar esse simetri que é primeiro com essa é de selecionada vamos clicar em simetri mais uma vez e vou dar um flip e assim o meu objeto está praticamente pronto e vamos converter como edit pole vou dar uma checada aqui pra ver se ele não não tem nada fora do padrão tá aparentemente não tem nada de errado nessa parte aqui eu posso criar aqui algumas conexões a mais nele então vou criar aqui um cut vou dividir esse objeto aqui através do meu cut fazer o mesmo procedimento aqui e aqui eu vou puxar esse pontinho de vertex que tá sobrando aqui embaixo vou puxar e assim temos aí a nossa estrutura base do nosso rótulo certo com essa estrutura base agora nós temos que criar esse efeito de relevo para poder criar o efeito de relevo não é diferente vou selecionar as partes aqui que eu desejo criar o efeito de relevo tá vamos criar essas partes aqui inicialmente vou selecionar aqui a parte da frente primeiro para poder criar esse efeito de relevo veja aí que o efeito ele é gradativo então vou selecionar as partes aqui gradativamente tá temos já o efeito de relevo inicial e aqui na parte de trás que também possui esse relevo eu vou fazer só que separadamente então vou selecionar aqui essa parte veja aí que eu selecionei ela e vou aplicar um bevel aplicar um bíbl que zerar os valores primeiro primeiro o bíblia rei na o bíblia de altura e depois depois o bíblia outline que vai diminuir aqui nosso objeto isso aqui é somente para poder aplicar o nosso objeto uma forma um pouco diferente tá um pouco diferente do básico aqui então vou fazer aqui o mesmo procedimento vamos subir esse objeto aqui pode ser através do próprio bíblia mesmo vou utilizar o bíblia que como esse recurso tá uma coisa interessante que eu vou comentar com vocês também que é muito importante que vocês saibam é que estes tutoriais que eu faço eu não treino antes de fazê-los então às vezes pode acontecer algum imprevisto alguma coisa saído do nosso nosso controle mas sempre é bom importante lembrar que quando isso acontece significa que você vai criar uma certa experiência porque são essas situações que nos dão experiência a gente poder resolver certo então aqui vamos finalizar esse desenho a gente poder já fechar o nosso tutorial aí vou aplicar um turbo smoothing para visualizar como está agora a aparência do nosso objeto então damos um turbo smoothing aqui visualizamos a aparência para mim a aparência está ok tá aparência está legal agora eu vou duplicar a malha desse objeto como que eu faço isso vou voltar em edit pole vou aplicar o modificador shell então vamos lá no modifá list vou procurar pelo modificador shell e vou colocar o valor in a mão tal valor interno do meu objeto então vejam aí que ele vai criar esse efeito de tampinha de lacre tá temos aqui uma nova malha sendo criada e agora sim podemos aplicar o nosso turbo smoothing vejo que turbo smoothing ele vai suavizar o nosso objeto só que alguns pontos ele pode gerar esse erro vejo que esse erro que está girando aqui na malha significa que tem alguma coisa de errada com o nosso objeto eu vou sair do turbo smoothing vou sair aqui do shell para ver o que está acontecendo tá vejo que aqui o shell está transpassando o meu objeto não sei porquê então vou voltar aqui para poder corrigir isso que estiver acontecendo aqui vejam que tem um pontinho perdido aqui no meio então vamos removê-lo primeiro eu vou conferir aqui se a minha linha está ok vamos conferir aqui mais uma vez ok vou checar o restante do meu objeto aproveitando aqui já já estamos mexendo com isso mesmo aparentemente está tudo ok agora sim vou aplicar o shell mais uma vez tá o mesmo modificador com o in a mount então vamos colocar aqui o valor in a mount mais ou menos aqui no meu caso em 0,008 e agora vou aplicar o turbo smoothing para ver o meu resultado vejo que agora sim a malha está ok não tem nada fora né do padrão e para a gente poder finalizar eu vou aumentar essa parte aqui então com a nossa opção de extrusão de malha vou aumentar essa parte aqui mas é o mesmo procedimento do outro lado tá vamos aumentar aqui um pouquinho ok e vamos aplicar o shell final e o turbo smoothing e assim o nosso lacre está pronto vamos voltar aqui com a nossa tampa e deixar aqui mais ou menos nesse ponto e vamos finalizar aqui criando somente um cilindro vamos lá no nosso painel lateral painel create geometria cylinder apertar o f3 aqui para facilitar para a gente e vou criar aqui uma espécie de um pequeno cilindro então criamos aqui o nosso pequeno cilindro vamos centralizar também esse objeto aqui melhor certo com o nosso pequeno cilindro criado aqui na cena eu vou criar um efeito aqui do pino do rótulo vou reduzir ele aqui um pouquinho redes dele e aqui eu vou fazer o pino então vamos converter em edit pole deletar essa parte superior criar uma extrusão de malha aqui em relação a direção x e y uma nova extrusão para cima em relação ao eixo z uma nova extrusão e escala vamos escalar agora pressionar o botão shift mais uma vez e vejam que o nosso objeto ele vai sendo formado aqui é que eu posso finalizar com o cap para poder tampar esse buraco reforçamos o nosso objeto porque vamos aplicar o turbo smooth a ele vou dar o ring conecte com dois segmentos vejam aí que reforçou a extremidade faço o mesmo procedimento na lateral ring conecte o valor pinte aqui bem alto e aqui essa base ou isolar esse objeto aqui vocês possam ver vou deletar essa base aqui tá voltamos a visualizar todos os nossos objetos esse aqui será o meu lacre meu lacre ele vai receber um turbo smooth porém eu quero compartilhar o turbo smooth dele então vou dar um control z e vou adicionar o meu objeto a esse shell então vamos adicionar que o meu shell vou dar um edit pole que é o modificador edit pole aqui no caso então vamos dar um modificador edit pole vou dar um detalhe nesse lacrezinho e vou acionar aqui o turbo smooth vejam que agora sim apareceu nosso lacre a gente poder finalizar vamos alinhar aqui perfeitamente tá em relação ao nosso objeto para que ele fique bem próximo aqui e vou melhorar essa base desse objeto aqui também eu vou deletar inicialmente vejam aí que eu vou criar uma nova construção de malha vou aumentar um pouquinho vou criar uma nova aumentar mais e assim ela meio que vai fundir com o nosso objeto aqui da nossa nossa tampa vou dar aqui algum grão para poder selecionar mais o objeto e ela vai dar um efeito aqui de fundimento juntamente com a tampa e assim o nosso objeto está criado vejam aí que vou colocar uma cor única a gente poder ver como vai ser como vai ser esse efeito selecionar aqui o material base é um material bem simples e agora para a gente poder finalizar vamos visualizar o nosso objeto que já está pronto aqui na cena veja que ele está já pronto aqui neste local e eu vou aumentar agora se essa parte da tampa vou aumentar aqui até determinado ponto em relação à vista top poder ficar mais fácil certo e vamos centralizar os objetos aqui para quem se lembra nós podemos centralizar com o menu de aline tá que é alinhamento mas eu vou fazer isso manualmente mesmo então vou centralizar os dois objetos aqui e o restante é só acabamento de material nós podemos a fazer o acabamento desse material todinho aqui vou deixá-lo aqui totalmente preto já temos o nosso material aqui na cena para a gente poder finalizar também a nossa lata de conservas eu vou fazer a parte inferior e superior então para esse caso aqui eu vou selecionar a minha line meu pontinho vou aumentar aqui até a parte superior fazer o mesmo procedimento com a parte inferior vamos aplicar o litre mais uma vez tá ficou aqui uma lata um pouco maior mas eu posso voltar excluir aqui alguns segmentos mas vou deixar essa lata aqui deste tamanho mesmo vou só reduzir aqui só um pouco em relação ao top e à base mesmo mas eu vou manter esse desenho e para poder finalizar basta copiar esse topo aqui então vou copiar esse topo vou dar um giro aqui em relação ao eixo z então vamos clicar em mirror e vou marcar a opção z tá que ele vai virar para cima vou encaixá-lo novamente vejam aí que encaixou ao meu objeto ele não está perfeitamente encaixado então eu tenho que melhorar aqui esse encaixamento aqui do objeto então vamos girar um pouquinho em relação ao eixo y mesmo procedimento no de cima selecionar aqui e vou arrastar em relação ao eixo y para que ele fique bem ao centro e aqui a nossa latinha de conservas está pronta tá para a gente poder fechar o nosso assunto aqui notem que também ainda podemos finalizar essa parte inferior simplesmente convertendo esse objeto como edit pole selecionando uma das bordas e dando um cap para poder tampar a base desse objeto a parte superior dele podemos fazer do mesmo formato para poder tampar esse formato que podemos unir esses dois objetos eu vou sair aqui do meu da edição do meu objeto da tampa tá não reduzir aquela um pouquinho também centralizar é melhor tá um pouco fora aqui do alinhamento centralizamos perfeitamente agora sim vou sair para o de de pole vou dar um e tete tá no meu antigo litro vou selecionar aqui as duas bordas desses objetos e vou dar aqui um bride então damos um bride o bride assim ele vai sair conectando não vai ser uma conexão perfeita mas essa conexão já é suficiente tá vamos aplicar um turbo smooth e veja aí que agora a nossa tampa ela foi unificada ao nosso objeto e assim a nossa lata de conservas material bastante complexo que você conseguiu perceber aí na nossa aula está pronta finalmente basta só adicionar qualquer material aí renderizar a gente poder renderizar esse objeto eu vou criar aqui um material simples tá material art design então vou selecionar aqui todos os objetos da minha seleção que são esses a esse material vou definir aqui o art design dele como material cromado mesmo colocar aqui um chrome vou adicionar aqui a minha cena meu environment né vamos lá em render environments vou clicar aqui em none bitmap vou lá na minha pasta do meu computador vou selecionar aqui um disco que eu tenho algumas texturas então vamos lá em texturas vou escolher as minhas texturas hdr você pode pesquisar aí nós temos tutoriais falando sobre esse tipo de textura que vai dar aí um exemplo bem claro claro sobre a utilização de hdr vou escolher aqui um hdr aleatório esse aqui tá bom clicamos em open e agora vamos finalizar aqui com renderização então vou renderizar aqui sem adicionar nenhuma luz a minha cena vejam que a lata ela foi criada a malha dessa lata ela está virada ao contrário então isso daí se é feito de erro na renderização a gente poder corrigir isso vou selecionar o meu objeto da lata vou convertê-lo em edit pole clicar com o botão direito convert to edit table pole e vou dar um flip na malha ou então ainda aqui no meu modificador litler só dar um flip normal então de um flip normal vamos renderizar mais uma vez notem que agora a lata vai aparecer tá os dois recursos eles funcionam da mesma forma aqui no nosso objeto esse objeto cromado da lata nós sabemos que a tampa ela não é tão cromada assim quanto o próprio corpo da lata então vou criar um novo objeto novo material aliás só que esse novo material vou renomear aqui como tampa eu vou colocar uma coloração mais amarelada nele tá vamos colocar aqui um amarelo mais próximo aqui do laranja perfeito e a esse objeto vou tirar aqui um pouco do reflexo vou colocar em 0,8 e o gloss vou colocar em 0,5 o gloss 0,5 e o gloss samples 32 bits aqui no caso agora vou aplicar esse material a nossa tampa tá vamos aplicar somente aqui a tampa tá dá para aplicar também esse pino mas eu acho que não há necessidade agora e o nosso material do cromado vou deixar o gloss dele um pouco menor vamos colocar em 0,9 e o gloss sempre 32 agora vamos ver mais uma vez qual que é o nosso resultado aqui da renderização desse objeto vamos renderizar mais uma vez aqui como teste e vejam que agora a nossa lata de conservas apareceu aí tá bem pessoal nosso tutorial termina por aqui eu espero que todos tenham aprendido aí alguma novidade algum recurso novo sobre a o 3d e a computação gráfica esse recurso aplicado aqui ao litre ele pode ser aplicado a qualquer outro objeto semelhante então se você tem uma outra lata algum recipiente que seja semelhante a esse você pode aplicar esse efeito perfeitamente tá o seu objeto e postem aí seus os seus comentários dentro do nosso vídeo aqui logo abaixo na verdade nosso vídeo poste o que você achou do tutorial alguma dica se você quer continuar a aprender aplicar rótulo nesse objeto ou fazer alguma extensão que você não saiba coloque aí nos comentários que assim nós vamos saber o que você quer tá então deixa enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site gfx total boa e aí Legenda por Sônia Ruberti